Uma movimentação intensa nas rodovias do entorno de Araraquara. Além das estradas, a rodoviária também esteve lotada ao longo do dia. Aqui em Araraquara, a principal rodovia ao Washington Luiz registrou um intenso fluxo de veículos nesta sexta-feira. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, cerca de 500 mil veículos devem passar pelo local neste final de semana de Natal. A polícia rodoviária já iniciou os trabalhos de fiscalização no trânsito e dá as principais orientações. Com relação à rodovia, a gente orienta os condutores para que escolham o melhor período para que possam fazer esse deslocamento, não aqueles com maior índice de veículos na rodovia. Com relação aos veículos, é sempre importante que se faça uma revisão do veículo, principalmente naqueles equipamentos que promovem segurança. Há quem prefere viajar de ônibus. No terminal rodoviário da cidade, a movimentação foi grande. De acordo com a administração, o crescimento estipulado para este ano é de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. As empresas de ônibus estão colocando veículos extras. Estou tranquilo. Peguei passagem tranquila, já comprei até a passagem de volta, que eu volto na terça. Está tranquilo. Então vai passar o final do ano, o Natal pelo menos em família. Vamos lá com ele, o ano novo para cá, porque aqui tem outro filho, então tem que se dividir. Meu pai, faz tempo que eu não vou para lá, ele vem para cá cada 15 dias para me ver, mas eu vou para lá de vez em quando. Estou animada a ficar um tempo mais com ele. Então, o Natal é mais família, né? Então aproveitei a oportunidade que a empresa fez recesso e nós estamos indo passar o Natal junto com a minha mãe, a voz das meninas, e levar a bisneta para minha mãe conhecer, que ela ainda não conhece. De Araraquara, Murilo Molinari, para o Jornal da Clube.